A nossa equipe está em Campeste dos Bejus, é distrito de Chorozinho. Um dos problemas, essa ponte que você já observa, com a chuva de hoje a ponte desabou. Segundo os moradores aqui do local, o ônibus da escola passava por aqui, tinha uma rota e está dificultando por conta de que não vai ter como o ônibus passar por aqui. O senhor estava me falando que a reforma dessa ponte já foi feita este ano. Exatamente, a reforma dessa ponte foi feita e está ali, na imagem dá para ver, fizeram só pintar os pilares, tanto aqui como na outra. Aí aqui passa transporte escolar com criança de 4 anos, 3 anos, que tem que vir a pé agora porque o ônibus não dá para passar mais. Eles insistiram hoje, mas aí o pessoal da população aqui da comunidade colocaram esses pau, que realmente tinha um pai aqui com a filha, ajeitando para ver se não caía alguém aí, ou de moto, ou o próprio ônibus. Aí os alunos estão indo aqui, que dá um quilômetro e meio, mais ou menos, para o colégio aqui mais próximo, que tem na comunidade. Diga uma coisa, seu Cleito, em relação a essa ponte, vocês já entraram em contato com as autoridades municipais? Não, a gente não entrou em contato, porque eles já estavam sabendo disso aqui. Eles vieram, a reforma que eles fizeram, é o que eu disse na gorinha, pintaram só os pilares. Aí vieram aí, pintaram esse pilar, pronto, a reforma que eles fizeram. Então a reforma que fizeram, segundo o seu Cleito, a gente observa aqui, foi uma pintura que na realidade não se pode, a gente não pode nem dizer que é uma reforma, porque até a gente vê o descaso, a ponte agora com a chuva que deu agora pela manhã, não desabou, e os moradores é que acabam ficando no prejuízo, porque acaba prejudicando aqui a passagem. A passagem, aí a comunidade me procura, para eu redificar, porque eles são mais difíceis para eles, aí eu estou aqui defendendo eles, porque é isso aí, como é que os alunos vão rodar. É que nem tem um aluno aqui, que é cadeirante, necessita o transporte escolar, apropriado para cadeirante, não. Ano passado essa aluna perdeu o ano, porque o motorista simplesmente disse que não colocava o que não podia. Aí quer dizer que o aluno tem que perder o ano? Perdeu. A criança tem direito à educação. O governo federal manda o micro-ondas daqueles amarelos para isso. E por que que não vem para cá? Querem colocar qualquer transporte. Aí, até a mãe da criança foi assim, Cleito, e agora como é que vai ficar? Eu disse, não, vamos deixar, ver como é que vamos fazer, que a gente vai procurar os direitos. Olha, como a gente relatou no começo da reportagem, mais um problema aqui do Campestre, que é o lixo. Chegando aqui, nessa rua, a gente observa um verdadeiro descaso. Segundo os moradores, há cerca de dois meses, eles não têm a coleta de lixo. Conversem aqui com o senhor. Vocês estão sem coleta de lixo há cerca de dois meses, é isso? Acabou tudo aqui, acabou, depois que essa prefeita entrou, quem diz é o França aqui. Entrou essa prefeita aqui, acabou, o Campestre todo. Acabou, não tem nada, fizeram um negócio ali, é só fazendo obra, 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 não chega. E todo mundo morrendo de fome, não tem merenda nos colégios, não tem nada. Três meses, quatro meses, quatro meses está aí, sem nada, o Campestre todo acabado. Abandonado, a gente observa? Abandonado, abandonado, tudo está tudo aí, não tem. Não existe água aqui, graças a Deus choveu. Se não fosse mais chuva, não tinha chegado água, nós ia morrer de sede aqui. A gente observa bastante lixo em frente às residências? Eu queria mostrar a senhora, o açude tinha ali, tudo, o lixo está aí, o lixo está aí, tudo é acabado. Vocês não podem fazer nada porque o carro do lixo não está passando, o jeito que tem é jogar em frente às residências? Se a dona prefeita não paga, minha amiga, não paga nada, como é que ela vai fazer o quê? Viu? O carro do lixo está aí porque ele não pagava. Não pagava nem o carro do lixo, ele pagava, não está aí, então abadona isso, a senhora vê, tem lixo aqui, tem o cachorro regredo, manda ele aqui. Complicatável de vocês? Porque bastante lixo e chovendo. O cachorro morreu, o cachorro morreu, a doença medonha aqui, isso é uma vergonha. Essa prefeita que já teve não sei quantos anos aqui dentro, morou oito anos, não fez nada hoje. E o que ela quer fazer hoje? Porque é oito anos. Obrigada, a gente observa bastante lixo, olha lá, Denilson, mostra. Há quanto tempo o carro do lixo não está passando por aqui? Está no vidor mês por aí assim. E as residências de vocês é como a gente está vendo, bastante lixo acumulado? Só acumulando aí sem ninguém passar, sem nada, né? É só o que eu posso dizer, é isso aí, né? Aí vai ver se ele fala igual a cor também. O senhor, como mora daqui, o que o senhor diz em ver é bastante lixo acumulado em frente às residências. Eu quero lhe dizer que isso aí é só descuido de... Somente deles. Né? Pode ser mais do que isso? Pode. Isso que é descuido. Pode ir com o policial lá, né? Não paga o povo, os trabalhadores, com certeza, e aí não vem mais. Eu acho que deve ser por aí os caminhos. E quem acaba se prejudicando é a população. Exatamente. Quem quiser que fique aí. Quando é no verão, acaba vendo... No verão ia tocar fogo nesse, mas não toquei não, porque... Já disse que toquei fogo um bocado. Quando não tem que tocar fogo, né? Como é? A gente toca fogo, quando tem muita gente toca fogo. Aí o pessoal não gosta de fumaça, né? Não tem quem goste. Mas o único jeito é queimar. Aí, minha filha, ajunta muriçoca, ajunta tudo quieto com terra, em cachorro, os cachorros carregam no lixo. Aí no meu cercado é tanta da sacoça, os cachorros carregam tudinho. Nesse tempo de chuva complica bastante. Guarigeira, bicho, chega assim de bicho no quintal da gente, né? Como é que pode? Não pode, né? Não pode de jeito nenhum uma corra dessa, né? Aproveita e faça um apelo para que as autoridades municipais olhem para o distrito de Campestre. Pois é, não olhe só na eleição. Olhe agora, o que a gente está precisando é agora, né? Mas só sabe olhar para a gente no tempo das eleições. Ah, aí todo mundo é bom, né? Aí quando passa as eleições, todo mundo aqui é esquecido, né? A água também, o posto colácio está quebrado, a gente está assim, agora que Deus mandou essa chuvinha, né? Com o rodo de um posto quebrado lá e não vem ajeitar esse posto lá do caboclo, né? Então, na realidade, a população aqui de Campestre passa por vários problemas. Justamente, é para o primeiro remédio e nada vem, né? Pois é. É porque não existe o remédio que vem das prefeituras, você acaba tudo. A senhora chega e não vê. Não tem remédio nem para um senhor de idade, não tem nada aqui. Acabou isso aqui. Aqui está tranquilo, feita as baratas aqui. Acabou. É como a gente relata. Essa é a indignação dos moradores aqui do distrito de Campestre, porque, segundo eles, são vários problemas que eles estão passando. Como a gente mostrou no começo da reportagem, a ponte que desabou. Segundo, o lixo acumulado, como eles relataram, há cerca de mais ou menos dois meses, o carro do lixo não passa por aqui. Olha aqui, é a pracinha, ou melhor, onde deveria ser a pracinha aqui de Campestre. Mas o que a gente observa é um total abandono. Aqui, o vereador Cosminho, se encontra aqui no local, Cosminho. A gente passou já em alguns pontos aqui de Campestre, e o que a gente observa é que, acho que a gente pode até falar que Campestre está abandonado. O senhor, como vereador do município, o que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Boa tarde, Regina. Boa tarde ao povo, aos telespectadores da TV Metrópole. A gente fica decepcionado com a situação dessa, por a gente ser também daqui, ter sido votado desse distrito, e a gente vê diversas irregularidades e coisas acontecendo que não era para estar acontecendo. A gente passou um ano aí de 2013 cobrando, reivindicando, colocando requerimento na Câmara sobre esses calçamentos, sobre essas praças, sobre essas pontes, e infelizmente nenhuma atitude é tomada. Hoje nós vemos aqui a população, relatos da população mesmo, que há dois meses a coleta de lixo não passa no distrito. E ficam lá na prefeitura dizendo que a coleta está em dia, que está a própria sede do município hoje, está lotada de lixo, tomada de lixo. E eu, como eu falei, e tenho provas na mão, como a gente falou, no ano de 2013, uma empresa Serviloc, que faz a limpeza, a coleta de lixo do município de Chorozinho, levou do município quase 300 mil reais. Então, para o município pagar um valor desse por mês, e ter uma coleta de lixo tão irregular, que hoje os distritos estão penando, as pessoas é queimando os lixos, como a gente vê relatos, vê depoimentos, e isso é um absurdo. Uma praça dessa, a gente cobrando, como todas as praças do município, estão com esse problema dessa limpeza. E vem falar que vão fazer licitação. Licitação para quê? Chorozinho hoje está com um problema tão grave com questão de licitação, onde as coisas estão sendo, e eu digo com propriedade, com certeza, altas reformas superfaturadas, como nós temos um exemplo aqui, está no Portal da Transparência, o Colégio Maria Joana de Carvalho, aqui do lado do Campestre, foi feita uma reforma milionária. É um absurdo. No colégio disseram que gastaram 15 mil reais para reformar o teto do colégio. A gente chega lá no colégio, as crianças nessa chuva que deu, não tem nem onde sentar as goteiras no colégio, não foi pego uma telha. Então isso aqui é uma acusação muito séria. Nós vereadores estamos andando o município todinho, fiscalizando o município, e nós estamos constatando essas irregularidades. Olha, licitações faraônicas, onde dizem que foi feito uma coisa e não foi feito. Gastar 15 mil em um teto e não trocou uma telha de um colégio, e são todos os colégios do município. Então isso é um absurdo, no qual nós estamos fazendo um material, já levando para o promotor público, levando para o Ministério Público, levando para a Procap, para o TCM, porque isso é um absurdo. Enquanto isso, fica o distrito abandonado, o Campestre hoje está abandonado. Nós temos aqui dois vereadores que foram votados aqui, tem o vereador Mami, que é daqui, eu fui votado aqui, o suplante vereador Cleito, que é daqui. Então a gente hoje se sente envergonhado de não ter peso, de poder resolver esse problema. Cobrado, nós estamos cobrando, colocando requerimento, cobrando todos os dias. A água do Campestre é um absurdo, o Chafariz logo ali à frente, que é uma bomba, todo mês queima, já poderia ter uma bomba de reserva e a comunidade fica pagando um preço tão alto. Então, nós estamos fazendo nossa parte, estamos fiscalizando. Está aí o resultado. Enquanto o município, agora, está chegando as festividades do município, agora, no próximo dia 12, dia 13, que Chorozinho completa 27 anos, mas hoje, eu digo com toda certeza, Chorozinho não tem o que comemorar. Porque está um desastre administrativo muito grande em todos os distritos, em todos os setores. Lixo tomando de conta, funcionário atrasado 4 meses, rota escolar atrasada, 11 da faculdade atrasada. Então, gente, vamos ficar alerta, nós estamos cobrando e fazendo nossa parte. Enquanto estão gastando milhares, milhares, aliás, mil reais, não sei quantos mil reais nas festas do município, com recurso próprio do município, está aí o município entrega as baratas. Olha, conversar aqui com... Obrigada, Cosminho. Conversar aqui com o vereador Momi, o senhor que mora aqui do lado, vindo esse descaso, uma pracinha onde deveria ser um polo de lazer aqui da população. O senhor, como vereador, como o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero só dizer o seguinte, que o que o Corminho falou aí é verdade, aqui é calçamento destruído, é praça, não mata, como você está vendo. E esses serviços que fizeram no colégio foi só no papel, porque na realidade não foi feito nada, um absurdo, negócio de telha aí, sem ser colocado telha. Então, e o lixo tomando de conta, os buracos nas pontes que fizeram um reparo muito mal feito, que quando passou o primeiro ou o segundo carro já quebrou, está lá, como vocês passaram lá, então o negócio está feio, o chorozinho está abadonado, está abadonado. E as minhas palavras são só essas, muito obrigado. Olha, aqui a gente está em frente ao chafariz que atende a esta comunidade. O seu Francisco é o senhor que abre o chafariz, que fecha. Qual é o problema do chafariz, seu Francisco? É porque a bomba queimou, aí eu fui lá, avisei pra eles, né, que a bomba estava queimada e vinha a buscar, eles vinha a buscar, mas ainda não disseram quando é que a gente deixar, e a população precisa da água, né, isso? Porque sem água ninguém vive, né, que água é vida, né? Aí, mais ruim é porque eu sou o funcionário que trabalho e já vai nos seis meses que eu não recebo dinheiro, né? Seis meses o senhor trabalhando sem receber? Exatamente, eu preciso, né, porque eu compro numa bodega e preciso pagar. Se eu não pagar, quando é o bodegueiro vai me vender? Mesmo assim o senhor sem receber continua abrindo? Continuo trabalhando, ligando a água pro pessoal, que eu tenho que atender a população, né, é isso pra não ter reclamação em cima de mim, né, porque eu sou irresponsável por ele, porque eu trabalho de segunda a segunda, ligo a água de domingo a domingo, não tem horário, todo dia tem água, ele tá funcionando, tá direito, todo dia tem água, de domingo a domingo, porque eles queriam que eu não ligasse nem sábado nem domingo, mas eu sou o responsável, ligo sábado e domingo tem água pra todo mundo, graças a Deus. O Jafariz tá no prego, como é que vocês estão fazendo pra conseguir água? Quem tem um boi, um cavalo, vai buscar de carroça, né, e quem não tem vai pagar quem tem, né, porque tem que pagar pra ir buscar nos outros poços, pra atender, né, pra ter a sua água pra se manter, né, aí tem que pagar. Quem não tem, quem tem vai buscar, e quem não tem vai pagar. O problema é esse, né, porque aí fica difícil, né, porque tendo água ninguém vai pagar, né, e quem não tem um objeto pra ir buscar, não tem um boi, não tem um cavalo, tem que pagar. Aí todo dia pagar pra ir buscar dois, dois, tambor d'água, quatro, todo dia, todo dia. Isso quem tem condições e quem não tem. Quem não tem condições, como é que vai pagar, né, todo dia, aí fica difícil, né. Olha, obrigado, esse é o relato do seu Francisco. Ô Cosmin, você que tá aqui viu o relato desse funcionário, segundo ele, seis meses sem receber o pagamento. É verdade, Regina, como eu já tinha falado até no início, são vários funcionários terceirizados que estão nessa situação. Com seis meses, quatro meses, cinco meses, é na educação, é funcionário da saúde. O que fizeram agora no início do ano? Pagaram um mês, alguns, e o resto tá aí, diz que vai parcelar, outros dizem que nem vai mais receber. Então, assim, é uma falta de compromisso com o servidor enorme. Vocês vieram aqui nessas estradas também? Agora vocês observaram como tá na primeira chuva e tá a situação dessas estradas. E o valor que foi licitado, essas estradas, no ano passado aqui, foi um valor exorbitante, e nem chuva teve. Aí na primeira chuva que teve, as estradas estão nessa situação. Então, é uma brincadeira que estão fazendo. Enquanto vem festa, vem tudo no mundo aí, e a situação do funcionário fica desse jeito. É como eu disse, a população de Chorozinho não tem o que comemorar nesses 27 anos de emancipação política de Chorozinho. infelizmente, com a situação política que está no município. Olha, eu vou conversar com o líder comunitário aqui, de Campeste, Rogério. Rogério, é uma situação difícil de vocês? Praticamente que Campeste está abandonado. A paz é lamentável, porque aqui nós, lixo, o carro da coleta não tem. O transporte de qualidade não tem pra carregar aluno, porque aqui no Campeste tem a mina da cadeirante, e o ônibus tem que ser um ônibus de ser com cadeirante pra carregar. Aí aqui tem uma bomba dessa aqui, de vamos gastar, botar Toca do Vale, Solteirões e Boni do Brasil. E uma bomba dessa, porque não é jeito, vai gastar milhões e milhões. E aí uma estrada dessa aqui, eu conheço com o vereador Cosmin, foi gastado milhões e milhões nessa estrada aqui. Olha a situação das estradas. E outra, os cinco vereadores da oposição estão trabalhando. Agora os seis vereadores, fica a pergunta, os seis vereadores não estão trabalhando, não vê as coisas erradas, por quê? Fica a pergunta no ar, porque ou estão se fazendo de cego, não sei o que é, porque é lixo, lixo, é água, não tem, ponte, está acabada, peça no mato, calçamento está acabado, estrada não tem, transporte de qualidade pra carregar aluno, não tem. Em relação ao lixo, o senhor estava falando pra gente em off, que tudo isso que você está vendo nas imagens, bastante lixo acumulado, e segundo o senhor, a gente não encontrou mais lixo, porque vocês queimam. Aí outra coisa que eu quero dizer, e se eu estiver mentindo, pode tacar o processo em cima de Deus, eu não tenho medo não, só tenho medo de castigo de Deus, porque estou mostrando a verdade. As imagens por si mostram. Se eu estiver mentindo, senhora prefeita, me processa, e os seis vereadores me processam, se eu estiver mentindo, só isso, agradeço. Obrigada, Rogério. Está aí. Essa é a indignação dos moradores aqui, como a gente falou durante a reportagem, são vários os problemas que essa comunidade vem passando. Obrigada, Rafa, e aí, eu vou dizer, eu vou dizer, eu não vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto